Música Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, boa noite para mais um Momento Comumano. Então vamos fazer hoje as nossas reflexões com o livro Romo Certo, do nosso amado Chico Xavier, Pelo Espírito do Irmão, capítulo 28, Imperfeitos, mas úteis. Vamos lá. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao clube labor da iniciação, onde o artista exime o que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afessoa e em que se afessoar a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza. Então, cada dia mais a pessoa vai se edificando, estudando, aprendendo a fazer o trabalho. Se ainda perguntas pela ação que te compete na Seara do Bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar e sustentando o devido respeito aos missionários da cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres e os alicerces. Para isso, no entanto, para que te desencumbas das próprias obrigações, não requisite nomeação particular. Apresenta-se simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao pisado. Os retos para que não se transviem. Os fracos para que se robusteçam. Os tristes para que se consolem. Os caídos para que se reerguem. Os desequilibrados para que se recomponham. Os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Então, a gente vê aqui que nessa mensagem de Emmanuel, é uma mensagem que nos incita a começar o trabalho na seara do Senhor. Como ele diz, de uma maneira simples, não é? De uma maneira simples, começa fazendo o trabalho. A gente diz assim, mas eu não sei fazer o trabalho. Mas o trabalho começa de uma forma humilde, de uma forma simples, participando de um grande grupo de trabalho. E a gente fazendo o que pode fazer, o que está no nosso nível de conhecimento. Esse trabalho, quando a gente fala, quando Emmanuel fala aqui, a gente se dirige na seara do Senhor, não quer dizer que é só o trabalho religioso, não. É o trabalho de uma forma geral. É um trabalho edificante. Um trabalho que lhe traz luz, que lhe traz paz. Então, esse trabalho na seara do Senhor pode ser em família, um trabalho profissional, você como um bom profissional, é o trabalho dentro do condomínio, dentro da casa espírita, na comunidade de uma forma geral, aonde estejamos, que sejamos esse instrumento de luz e de amor. E que possamos trabalhar de uma maneira simples, humilde, edificante, na seara do Senhor. Meu irmão, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione as notificações. Aqui nós agradecemos. Fica aqui o nosso abraço fraterno. Que possamos trabalhar no seara do Senhor. Muita luz, muita paz e uma boa noite a todos. Muita luz, muita paz e uma boa noite a todos. Muita luz, muita paz e uma boa noite a todos.